Romário, o craque que emocionou a torcida, soltou sua própria emoção na saída do Maracanã. O repórter Tino Marcos conta como foi esse momento depois de um jogo consagrador para o craque brasileiro. Uma ginga de corpo e a bola obedece. Um toquinho para o alto e ela de novo volta para os pés do dono. Romário acerta a trave. Romário é puxado, sofre pênalti e o Brasil sofre mais porque o juiz não apita. Oito dos vinte e quatro chutes a gol do time são dele. Muito moleque, atrevido, ele vai driblando. Mas nos momentos cruciais a bola caprichosamente desobedece. Só para aumentar a emoção. Vem o segundo tempo e Romário está livre, mas ela é presa pelo goleiro. E ele sofre. Rouba do adversário, erra a mira. Mas lá vem o amigo Bebeto e o presente vem lá do alto. Romário testa o coração de 150 milhões de brasileiros. E ainda tem mais. O goleiro sai e por ali fica. Romário segue o caminho da consagração. O Brasil romariou de vez. Ter um metro e sessenta e oito, ser o menorzinho da turma. E ainda entrar num time que já vinha jogando e treinando há mais de dois meses. Nada disso foi obstáculo para Romário. Ele chega a vinte gols em apenas trinta e seis jogos pela seleção brasileira. Antes do jogo, era uma unanimidade nacional. Agora, virou uma espécie de santo. Foi, sem dúvida nenhuma, uma grande tarde. Uma das maiores tardes da minha vida. Como jogador de futebol, sem dúvida, a tarde mais importante. Você se sente agora um jogador consagrado, Romário? Eu me sinto realizado. Quase completo. Acho que vai ser completo. Só falta agora ser campeão mundial. Na saída do Maracanã, Romário não anda, flutua. Quem emocionou a nação, se emociona no abraço com a mãe. No abraço com o pai. E aí vai Romário, mostrando ao Brasil o caminho dos Estados Unidos. É do Brasil!